Opa, opa! E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Andei meio sumido aí, mas estou de volta. Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo Léo do Móvel da banda Lambaçaia. Vou logo adiantando pra vocês, que é muito lindo de se ver essas coisas que eu vou trazer pra vocês. Então, roda logo a vinheta e vamos assistir esse super vídeo. Tamo junto! Então gente, eu confesso pra vocês que essa notícia que eu vou trazer pra vocês hoje, eu me sinto muito alegre quando eu vejo esse tipo de coisa acontecer. Não só com os artistas, mas com qualquer pessoa que faz esse tipo de coisa. A banda Lambaçaia aí fazia um show no Maranhão e na rodovia teve o congestionamento. E teve um senhor que ajudou a banda, deu o abrigo e na hora de ir embora, o Léo do Móvel fez uma boa ação. Foi ao mercado com o senhor e fez uma compra pra ele. Ou melhor, mandou ele escolher o que ele queria, velho. Então, isso é muito alegre, velho. Eu me sinto assim... Não tem palavra pra dizer isso pra vocês. Vamos deixar o vídeo aqui do Léo do Móvel fazendo isso. Agora tem aquelas que é marra assim, né? Tem mulher até de cem reais. Enquenta ainda, tio. Dá uma pesada. Vou dar umas três logo. Quando é, eu vou logo passar. São Luiz lá é barrigo. Diz que lá tem uns cabarei abençoados. Tu vai muito em São Luiz? Eu vou. Curtiu a prainha? Não, eu não gosto muito de praia, não. A gente vai fazer um showzinho aí, tio. Qualquer coisa, se o senhor estiver pela cidade e querer aparecer, é só falar com a gente que a gente coloca o senhor na fita. Dá certo. Pode ficar tranquilo. Você não vai pagar nada. Inclusive, eu sou mentira. Eu hoje quebro essa mesa. Meu amor não te dá. Eu tô com a vacia. Tá bonita, tio. E aí, menino. Bate palmas, cara. Pro homem. Eita. A gente tá aqui agora na estrada, aqui no Maranhão, onde teve engarrafamento. Encontrei essa grande figura. Como é seu nome, meu tio? Meu nome é Francisco. Francisco, 59 anos de idade, forte. Olha que homem. Solteiro. Graças a Deus. Moro aqui num sítiozinho aqui. Perto de Matões do Norte. Perto de Matões do Norte. Pertinho de Miranda, né, meu tio? É, moro. É 15 quilômetros pra Miranda. 15 quilômetros pra Miranda. É minha cidade natal. Isso. Eu nasci. Um homem humilde, trabalhador. Eu sou lavrador. E pedreiro também. Isso. Não tem filhos. Não tem filhos. Eu tive muita vontade de ser um cantor de sucesso. Vender muitos discos. Mas... O buzão parou. Tô aqui na casa de seu Francisco. De boa. Sossegado. Casinha de barro. É. Tranquila. Amor. Acolhedor. Ele foi um acolhedor com a gente. É um homem. Isso excepcional. Olha lá. A fila de carro. Já colheu, não deu. A abençoada. Vai fazer umas três horas que a gente tá aqui parado. Tem tempo nenhum. Escolhe aí, tio Francisco. Pega outro de café, pega outro de café, tio. Vai pegar outro de café aí. Pode pegar, tio. Vai pegar uma maca aí, se você quiser. Meu tiozinho velho toma uma de vez em quando, antes do agosto. Pega um litro de café. Pega um litro aí. Pega duas. Pega duas. Pega duas. Uma é fartura. Aqui é fartura, meu tio. Fica com medo, nem com vergonha de nada, não. Aqui é fartura. O que Deus dá pra nós, a gente divide. Aqui também, ó. Se quiser, pode escolher aí o que o senhor quiser aí, que é nosso. Tudo nosso. Cuscuz, não rola? Cuscuz? Não. Não, não. Não, não. Bateu certo aí? Aí, ó. Cheio de sacola. Deus abençoe. E Deus vai dar muito mais pra vocês. Amém, amém. E qualquer coisa aí, quem sabe um dia, Eu ainda vou subir no palco, mas vocês... Ah, é, é, é. Eu não tenho dúvida. Aqui o Francisco é capaz. É certo, meu tio, é certo. Que exemplo de humildade aí, que, velho, o Leodomov é muito humilde. O Coroa ficou muito alegre com as compras. Então, esse tipo de conteúdo, eu gostaria de trazer aqui pra vocês todo dia no canal. Porque eu gosto de ver essas coisas acontecendo. Vimos também, recentemente, um caso muito parecido com esse, que foi o do Devinho Novaes, que estava no churrasco e apareceu um Coroa que estava com fome. E ele pagou um lanche pra esse morador de rua. Então, eu vou deixar aqui no card ou no final do vídeo, que você puder assistir. Pra vocês que não viu, poder ver também. Porque, assim, esse tipo de coisa é muito bom de se ver. Então, se você gostou do vídeo, por favor, daquele like. Se inscreve no canal aí. E comenta o que foi que vocês achou sobre o Leodomov. Eu, particularmente, achei demais. E, assim, Leodomov, parabéns pra você. E que, velho, você faça mais e mais sucesso que você merece. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. E até o próximo vídeo.